Era um dia normal, como qualquer outro. A gente tava assistindo e você, como sempre, me fazendo carinho. Na real, eu nunca tinha conhecido alguém como você. Carinhoso, que me fez enxergar o verdadeiro sentido do sem você não tem graça, sabe? Todos os meus relacionamentos me passavam de três meses, não dava certo. E quando eu te conheci, eu descobri o porquê que não dava certo com ninguém. Porque você era a pessoa certa pra mim. Eu encontrei tudo em você. Meu melhor amigo, namorado, confidente, porto seguro. No início, todo mundo falava que nosso relacionamento era tão cheio de amor porque era no começo, mas que tudo iria mudar com o tempo. Até que chegamos há dois anos juntos e o amor tava ainda maior. Eu me senti uma garota de sorte por ter você na minha vida. Chegou o mês de dezembro, estávamos tão bem juntos, sabe? Todo dia você tava na minha casa, a gente fazia tudo junto. E a cada dia que se passava, eu tinha mais certeza do quanto meu amor por você era infinito. Que você realmente é tudo que eu pedia a Deus todas as noites antes de dormir. No dia 15 de dezembro, você foi até a minha casa. Você tava um pouco estranho. Percebi você meio distante, não queria me explicar o que tava acontecendo. Falou até em terminar o namoro. Eu tinha tanto medo das pessoas estarem certas, sabe? De que com o tempo as coisas iriam esfriar pra nós. Aí você me disse que a gente tava muito junto, que seria bom a gente começar a se desgudar pra dar mais saudade um do outro. Mas claro, eu não acreditei muito nessa conversinha, né? Achei que você tava enjoando de mim. Depois daquele dia, você começou a agir diferente. Nem parecia o meu namorado. A gente tinha planejado passar a virada do ano junto. Aí você me disse que não daria pra passar comigo, porque eu teria que viajar com seus amigos, que passaria o Natal junto. Mas o Réveillon eu queria curtir com seus parceiros. Eu fiquei tão brava com você, porque tudo que eu queria era ser a primeira pessoa do ano a dizer que te amo. Poxa, gente, na mole, você quer passar a virada do ano com seus amigos longe de mim? Discutimos. Você foi embora. E eu fiquei em casa, pensando milhões de paranoias. Eu já imaginei que você tivesse outra garota. Você não tava mais tão afim de mim. E isso me machucava muito, porque só de pensar em te perder já me deixava mal. Chegou o Natal, você foi até a minha casa, a gente ficou junto. E parece que aquele menino carinhoso tinha voltado pra mim. Você falou que me amava, que seria sua namorada pra sempre, que nossa história não queria ter fim. E claro, eu ainda tava um pouco bolada e triste com você, né? Conversamos a noite toda. Começamos a falar sobre sentir falta, sentir saudade. Aí você falou que achava que não conseguiria ficar longe de mim por uma semana. Eu não me queria propor um desafio. Ficarmos longe um do outro durante sete dias. E que no primeiro dia de janeiro eu poderia ir até a sua casa. Eu não entendi muito bem, já não gostei dessa ideia. Te xinguei, a gente discutiu. Aí você tava decidida a fazer isso. E eu novamente achando que tinha coisa errada, que tinha outra garota e que você não tava mais nem aí pra mim. Longe de você ir embora, você começou a chorar. Eu não entendi nada. Você dizia que eu era a mulher da sua vida. Você falou tantas coisas bonitas que nunca saíram da minha mente até hoje. Uma delas foi que você nunca iria me abandonar, que seria sempre meu anjo da guarda. Pediu desculpas por tudo que tava acontecendo, por estar agindo daquele jeito. Me despedimos e me abraçou de um jeito que eu nem sei explicar. Eu só sei que naquele momento eu não queria te soltar mais. Você foi embora. Passou um dia, dois, nada de mensagem sua. No terceiro dia eu já não aguentava mais de tanta saudade e comecei a te ligar. Mas você não atendeu. Eu pensei, eu acho que ele não tá sentindo tanta falta assim de mim. E parei de ligar. Aquela distância eu tava me deprimindo tanto que no quinto dia eu até sonhei com você. E acordei com mais saudade ainda. Chegou dia 31. Eu tava triste, sabe? Eu mesmo tempo brava. Porque, poxa, você sumiu. Nenhuma ligação já ia dar meia-noite, nem sinal de você. Eu esperei você ligar quando dessa meia-noite. Tava com tanta esperança, sabe? De começar um ano de uma forma diferente, de um jeito melhor. Tantos planos. Lembra que a gente iria noivar na metade do ano? Eu tava tão ansiosa. Sem você a minha virada do ano foi triste, mas eu tava feliz porque eu sabia que aquele bendito desafio ia acabar e eu ia poder te ver no mesmo dia. No dia 1º de janeiro, às 11 da manhã, eu fui até a sua casa. Sua mãe abriu a porta, tava meio abatida. Eu desejei feliz ano novo e ela começou a chorar. Eu não entendi nada. Perguntei o que é que tava acontecendo. Cadê você que não falou mais comigo, que sumiu, não deu mais notícia? Sua mãe chorando pediu pra eu entrar e ele falou que você não voltou mais pra casa. Eu falei, como assim? Não voltou pra casa, minha gente? Não voltou de viagem? E eu respondeu, que viagem? Meu filho passou sete dias internado no hospital. Descobrimos a dor em si e já tava num nível muito avançado. Ele lutou muito, mas não conseguiu. Ontem, no dia 31, ele foi enterrado. E um dos pedidos dele foi que a gente não comunicasse nada do que tava acontecendo pra você. Naquele momento eu não acreditei, sabe? Eu me desesperei, eu rasguei minha roupa de tanta dor que eu tava sentindo. Porque você foi embora. Como é que eu vou ficar sem você agora? Eu perdi totalmente o chão. Sua mãe me levantou do chão, pediu pra eu ir até o seu quarto. Você tinha deixado uma carta em cima da sua cama. Eu subi, abri essa carta e ainda ela tinha escrito. Parabéns, amor. Você aguentou essa de dia longe de mim. Agora o desafio será você se acostumar com essa realidade para sempre. Me perdoe pra não ter te contado sobre a doença. Não queria estar lá sob a olhada de ano. Não quis te preocupar. Não existiu viagem nenhuma. Não tinha mulher nenhuma. Só perdi esses dias longe para você se acostumar sem mim. Estou indo agora para o hospital. E não sei se eu vou conseguir voltar. Se eu não voltar, saiba que eu fiz de tudo para te fazer feliz. Desculpa não ter conseguido fazer o melhor noivado do mundo para nós. Sempre irei te proteger. Estou com medo do que vem pela frente. Mas nunca vou deixar de ser seu anjo. Desculpa não ter te dado a oportunidade de se despedir de mim. Odeio despedidas. Eu senti aquela praça que eu te dei que seria o último. Nunca esqueça que eu te amo muito, minha eterna namorada. Adeus. Foi assim que sete dias de saudade duraram para sempre. Valorize o que você tem hoje. Não deixe nada para amanhã. Todos os anos nós passamos pelo dia da nossa morte sem saber. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para dizer que eu amo. Para aproveitar os momentos que você tem com a pessoa que você ama. Porque você vai estar em contra de esse último vídeo. Não deixe nada para amanhã. Não deixe nada para amanhã. Não deixe nada para amanhã. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto